10, 9, 8, 7, 6, 6, 7, 8, 4, 3, 2, 1 Gente, isso é apenas um rap, eu jamais teria coragem de fazer isso com alguém Eu também dou o maior conselho para todos sangue e baão Agora eu vou mostrar o rap dos alemão Pode botar o carregador no fuzil DJ Venha na, vem pra feira, pegando os alemão Como de 357 eu mergulho no valão Mas o alemão corria feito um gavião Para não bater com a mão, peguei logo o pistolão Quando alguém brinca que não quer parar Olho o tiro de fuzil e dou tiro de HK O seu vale vai que foi feito pra dançar Se você quer um amigo, vem pro vale pra zoar Coisa que eu fico burro quando chego os alemão Tanto um pouco de galera pra pegar o sangue e vão Você não sou malandro, nem tão pouco estranho e vão Se pinta na minha frente, descarrega os profissão Atire a primeira pedra Deus ajuda quem trabalha Estúdio Black e Sinistra Este é o som, esta é a sinistra Somos pop e poetas, tenho orgulho em ser funkeiro Vivei o meu estilo, cantei o Madagascar Agora nessa letra eu canto Você está lançando uma estúdio Black 98.5 Líder em audiência Líder em audiência Esse é o som, esta é a sinistra Nem beijo pra depois Daqueles que se foram Pra tristeza de nós dois Muitos tiros pro alto Em dias sangrentos Daqueles que se foram Só restou nosso lamento É só uma tristeza tão grande Que o povo se cala Nossos amigos se foram Com rajadas de metralha Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Eu sou MC Marcelo, seja sempre um bom rapaz Eu falo pra vocês, viver é bom demais Mas viver com harmonia e o amor no coração E feitas que reivindicam que eu adoro tudo Não seja um otário, não seja um vacilão Mas isso não tem nada, não tem nada mais complicação Mas por isso é sinistra Então pare pra pensar, a dor de a Santa Luzia Vem com a liberdade do ar Bode de amigos, bode de playboy A dor de a Santa Luzia Cantando numa nova, com a bomba Amigo, bode de irmão Quero ver Santa Luzia Atruziu o batem-malão Eu sou Marandro, vivo na Marantese Hoje em dia de madrugada No momento em nove, com o ponto 5 Cantava um pagode lá No Morro do Morel No Morro da Mandeira Entrou a Malfa de Bel Pegando a Mondeira E de detrás dos meus amigos Hoje o meu balanço não pode ser Cantador do mundo tenta fazermos que adorar Profer a paraissão e a favela do Benar Sábado e domingo não queremos nem saber Saímos do galerão pro vale Pãe que eu não saí Vem comigo e se tem a alegria Nossa, o bom dia da paz Só falta a sua companhia Feste a pensão Vem comigo pra dançar Pãe que eu não põe Pantando, pãe que eu não põe Pantando, pãe que eu vou te levar Pantando, pãe que eu não põe Pantando, pãe que eu não põe Pantando, pão, pão, pãe que eu não põe Pantando, pãe que eu não pique Aí, mané Essa é a tora do pão de da contenção Pantando e amarelo São as folhas do Brasil A bandeira da paz Vem comigo e o remate O tempo passa e nossa realva está deslumbrante Estou gostando Mãe de equilíbrio O meu amor é todo mundo ruim Ela vai fazer em sua cabeça Estúdio Branco e Silvista Matagascar Pai, vinte só, liberdade e muita fé Cidade de Deus, sempre vai ser o que é Pai, vinte só, liberdade e muita fé Cidade de Deus, sempre vai ser o que é Chega lá na praça, logo, logo tu vai ver A massa reunida, tudo isso que pode crer A negu da Rosinha 2, Trangará e Karatê Já se é a mua de prata da mangueira A arte de todo o canal É R&R, R&R, 98.5 Somos o mundo de Pantanal Somos contexto, não bonde de terror Forme com o porto da pedra Agu caputo no burro Somos texto, não bonde de terror Somos contexto, não bonde de terror Forme com o porto da pedra Agu caputo no burro Somos texto, trio de explosão Quem não viu barulho Pra ver ele vai cantar esse refrão Somos do porto da pedra E do amor no sapatinho Para quem não nos conhece Pequinha e bete Fazemos parte do trio que é O apalo do nome é bebê É muito legal Aruba e esse carvão Só depende de você Porto baile meu amigo Com alegria de viver Essa, essa, essa É mais uma das tudo É mais uma das tudo Eu vou cantar esse refrão Oh alô pirão, alô alô Boa amistão É que o baile meu amigo Falou no coração Vou amar no coração Boa amistão Essa é a estúdio do fã. Badeira, sempre mais. Estúdio Breco e Sinistra. Badeira, sempre mais. Badeira, sempre mais. Badeira, sempre mais. Badeira, sempre mais. Tenho sentimentos, me empatou, você é do pensamento. Ô, mergando, você se encontra sempre aqui na Estúdio Black. Uma tarde tão linda de sol, ela me apareceu. Estúdio Black, exclusiva. Resultam triste, olhar tão profundo, já sofreu. Duas mãos tão pequenas e frias, sua voz tropeçava tão bem. Essa é a palavra da Sousa. Ele falava da infância de lágrimas, nunca teve ninguém. Nunca teve amor, não senti calor, teve alguém. Nem sequer ouviu a palavra carinho. O seu rio não existiu. Sinceramente eu chorei de tristeza. Estúdio Black, sinistra. Ao ouvir tantas coisas que a vida oferece. Ligue e mande o seu valor. Seu nome, 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0. 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. De onde ela veio, pra onde ela vai Não sei dizer Estudo Black, exclusiva Eu não, eu não, eu não, eu não Eu não, eu não, eu não tenho mais saída Eu não tenho solução Eu só tenho uma tida Dentro do meu barn Eu não tenho mais saída Eu não tenho solução Eu só tenho uma tida Você está sintonizado na melhor Líder em audiência Seu amigo Não pude dizer Essa é pra matar a saudade Com a Estúdio Black Estúdio Black Se mistra Para que tenha medo de açúcar Cuidado você aí Você está sintonizado na melhor O poder da Estúdio Black Simplesmente Simplesmente Você apareceu Com um estranho olhar Logo entendi que o amor tinha acabado Depois me disse adeus Com tal cruel certeza Com tal cruel certeza Que hoje a tristeza mora do meu lado Preciso no teu coração Batendo só por mim Ela vai fazer a sua cabeça Estúdio Black Estúdio Black Estúdio Black Simplesmente Cuidado você aí Você está sob o domínio do poder da Estúdio Black Eu não sou mais um amante O que você quer ser pra mim Estúdio Black Eu não sou mais um amante Eu não sou mais um amante O que você resiste a mim 98 98.5 Ligue e mande o seu alô 347-5872 Sedução Pode fazer mal pro coração Pode despertar uma ilusão E fazer sofrer Esse é o Tchulangelo Entreguei Confiei no seu amor Juro que me dediquei Você nem ligou Estúdio Black Esquisiva Seduziu Mas não quis se envolver Nunca me levou a sério Então eu resolvi te esquecer Essa é pra matar a saudade Tu é o Tchulangelo Black Papapapá Vem zoar nesse embalo Pode ser do Rio De terra de nosso calo Papapapá O nosso bonde avalou O morro da chuva Da chumba da fazenda Salguerou Papapapá Vem zoar nesse embalo Pode ser do Rio De terra de almoçá-lo Papapapá Nosso bonde avalou O morro da chumba da fazenda Seguência da sinistra Eu vou pedir agora a liberdade de união Pra zoar nesse bonde Nessa situação Somos os jovens que lotamos pela paz Sinistra Com muita fé em seu som Esta é sinistra Quem quiser amigo Siga o nosso dilema Dance a noite inteira e não arrume problema Por isso amigo Nós estamos vivendo Estudo Black E qualquer dos bailes Que estamos indo Partiu Você fala do Rio Com a Estudo Black O cheiro dos lençóis O grito do olhar se apagou O caminho dos sonhos Se extinguiu Quando você de mim fugiu Noventa e oito ponto cinco Ponto cinco Líder em audiência Tem momento algum te machucar Por isso te quero outra vez Preciso demais do seu calor Meu bem me perdoa por favor Tá escrito sim Que eu nasci pra você E você nasceu pra mim Um grande amor não pode se apagar assim Por isso que eu te espero meu amor O melhor do funk Você encontra sempre Aqui no Estúdio Black Se o destino se meteu foi porque ele quis Essa 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 É mais uma da Estúdio Black Quero ver você dançar Quero, quero, quero Quero ver você dançar Quero ver você dançar Quero, quero, quero Quero ver você dançar Se você parasse um dia Simplesmente pra pensar Logo iria perceber Como é bom dançar Dança-se no sapatinho Dança-se com consciência Dança como o patrão Dance, dance Sem violência Estúdio Black Exclusiva Estúdio Black Exclusiva Quero ver você dançar Quero, 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 quero Quero, quero, quero Seqüência da Sinistra Ela vai fazer a sua cabeça Estúdio Black Sinistra Estúdio Black Sinistra O som forte que não deixa de rir Estúdio Black Sinistra O som forte que não deixa de rir O som forte que não deixa de rir Estúdio Black Sinistra O som forte que não deixa de rir Estúdio Black Sinistra O som forte que não deixa de rir Estúdio Black Se lista Para quem tem medo de aço Essa é pra matar a saudade Com mais Estúdio Black Estúdio Black Eu Te amo, 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 eu te amo O Rio é um bom ano, vocês tem que ajoelhar Você nascer agora, tem que respeitar O Rio é um bom ano, vocês tem que ajoelhar Aí é Bobinha, se liga só comédia Se liga só, vacilão Se liga só, vacilão Eu ando o que que bota, karatê e taekwendo Pode crer que o vilão na capoeira abalou Seqüência da Sinistra DJ, não tem salvação DJ, não tem salvação Ninguém nunca viu Essa, 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 essa É mais uma da Estúdio Brrrrrrrrr Ninguém nunca viu Que gol em cavalcante Ninguém nunca viu Que gol em cavalcante Ninguém nunca viu Que gol em cavalcante Ninguém nunca viu Ai Essa Ai A rádio de todo o galerão 98.5 Nesta sexta Na danceteria nova era Você não pode perder Uma super caravana com o melhor do rap MC Márcio da Cacuia Para a finalidade Te faz curtir um som com muito amor Este bonde vem da ilha Filha do governador Capulha, sacode a massa Vai no baile a união MC Marcinho Amor, porque você me trata assim Apenas quero te fazer feliz Você não dá mais bola para mim É isso aí, nesta sexta Na danceteria nova era Na danceteria nova era tem estúdio black sinistra E uma super caravana com os MCs Márcio da Cacuia MC Marcinho E MC Galo Convites antecipados Cavaleiros 4 reais E dão as grátis até as 23 horas Danceteria nova era Sempre o melhor para você Alô toda a comunidade funkeira Você que curte e quer saber sobre tudo o que acontece no mundo do funk Vem aí O jornal da Estúdio Black Sinistra É um sonho se tornando realidade Aguardem Vem aí O CD da Estúdio Black Sinistra Aguardem O que? Você está sintonizado na Deleon, líder em audiência. Os bailes aqui do Rio, o velhinho está demais, pode me suar com a gente, dançando no sapatinho. Demorou para falar com a dança do velhinho, se liga meus amigos, sem ter muita atenção. O velhinho pede a todos que cantem esse refrão. Dança, dança, dança do velhinho. Dança, dança, dança do velhinho. Estúdio Black, Silvestre, fala quem tem um velhinho. Já estou dançado, eu ouvi falar em paz, com sinceridade, já não aguento mais. Quem fala muito em paz, são os que trazem a guerra. Estúdio Black, Silvestre. E os que não falam, faz em trás da boa terra. Vem ao viver feliz, terá muito mais sentido. Você não será mais aquele jovem perdido. É só evitar esse tipo de gente, a se poderá mostrar. Que você é diferente, deixe de lado, esta mente poluída. Procure viver perdido e sopla pra vida. É fazer essa história, não consigo entender. Por que tanta confusão, o que é bom você? E o pior dessa história é que eu não sou culpado. Sou apenas um banquete. Um jovem discrimina. Ligue aí, manda o seu alô. 3, 4, 7, 5, 8, 7, 2. Não procura outra coisa para poder resolver. Oh, oh, oh. Chega de olê, chega de olá, lá. O negócio é de provar, nem pra curtir, mas ó, vem pra cá. Quero ver, chega de olê, chega de olá, lá. O negócio é de provar, nem pra curtir, mas ó, vem pra cá. Esse é o rap das cores, que a menina veste. São pão essas cores, que a gatinha se diverte. Você que tá ligada, se liga na homenagem. A rapazia da choque, não pode pensar bobagem. Essa menina de preto, avala no salão. Deixa todo mundo bom, usa um pouco violão. Vou dar uma ideia, vou chamar pro palestrão. Esse branco de preto, mora aí no coração. E nesse jogo do amor, eu sou um jogador. Aqui é o MC Mascote, eu também estou ligadinho na 98.5 FM. Tá ligado, sem neurose. E nesse jogo do amor, eu sou um jogador. Eu sou um jogador, se eu não ficar contigo. A vida não se sentiza, eu sou um perdedor. Estúdio Black, esqueci. E nesse jogo do amor, você é um prêmio. Vai estar você, mudar esse seu gênio. E me querer, o tanto como eu te quero. E todas as noites, os frios eu te espero. Essa, 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 essa. É mais uma da Estúdio Brrrrreck. Só em pensar, me parte o coração. Você, menina, será o meu troféu. Com seus olhos claros. Estúdio Black, assista. A melhor, pra ver você, a paz, nada. A ninguém na verdade, recebeu. A minha本当a gradual da madrugada. Manta felicidade entre você e eu. Bolado, os sentimentos sem palavras. Não havia nada pra dizer. Você está silenciando na velhona. Lidor de mágica. Quando, o impossível pode acontecer. E a realidade, vida ou sonho, nenhum de nós dois tem medo Estudo Brasil sem vista E a anjo, entre nós dois não tinha mais nenhum sem crer Por isso é o Gonçalo, gosto de Niterói, curtimos baile do Rio, fazenda somos nós Por isso é o Gonçalo, gosto de Niterói, curtimos baile do Rio, fazenda somos nós Essa, 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 é mais uma da Estúdio Brumbrum Black Esse brothers andam lotados amigos, você pode crer Sequência da Sinistra Estamos banqueiros, temos muito pra falar Apenas um conselho, ser pra carassar Este planeta sinistra, toda a tua dor, tudo ruim E uma chama no corpo me acender Vou fazer um pedido e te chamar No começo do sonho acontecer Você está lançando com a Estúdio Black Lá no céu, o universo foi todo estremecer E as estrelas rodando em campo ao céu Estimunhas do amor, eu e você Amor, será que vai ser sempre assim com você? Tenho um canto aqui pra te oferecer Pelo menos deixe eu te querer Amor, não me diz Que essa nossa paixão tem porquê Te faz tão feliz como eu já fiz Impossível isso acontecer Amor, será que vai ser sempre assim com você? Tenho um canto aqui pra te oferecer Pelo menos deixe eu te querer Eu me lembro daqueles momentos Em que você apareceu Estúdio Black, sinistra Este é o som Esta é a sinistra Ainda me lembro do meu sentimento Nunca tinha achado alguém assim Essa é pra matar a saudade Como a Estúdio Black E quando você fugiu de mim E quando você fugiu de mim Coração fechado Que via maturado Dando uma de heróis Seqüência da sinistra Aqui no seu telefone Você já não me atende mais Estúdio Black, sinistra Este é o som Esta é a sinistra A gente se te alugar Ainda ontem pela praia Alguma coisa me lembrou você Pois eu amante namorado Se encontrando e eu estava só Estúdio Black, sinistra Torno do som Simplesmente com a gente Para quem quer sempre mais Estúdio Black, sinistra Aimané, essa é a doma do ponte da contenção 98,5 Na festa do arrasta que eu conheci 98,5 Fiquei bolado Seus cabelos cansados Estilo Bob Maré Era um feitado Pensei que fosse sonho Ilusão Da lhe nasceu Maluca paixão Estúdio Black, sinistra O som Forte Que não deixa duvidas Onde foi que eu errei Pra você sair assim Da minha vida Oh, oh, oh Sem dar uma explicação Me deixou na solidão Já não sei o que fazer Na despedida Estúdio Black, sinistra Vou para o meu quarto E começo a chorar Tenho sua foto E começo a lembrar Se você também Está na solidão Faço uma poesia Com meu cristão Rapazão Que ela vai voltar Oh, oh, oh Que ela vai voltar A rata que só toca Pancadão Então volte amor Oh, oh, oh Então volte amor Mande o seu amor 3, 4, 7, 5, 8, 7, 2 Momento Que junto de ti passei De todos esses momentos Juro que nunca mais Esquecerei E daquele dia triste Em que você me deixou Pois eu fui para sempre Para nunca mais voltar Porque abandonou Eu falo com tristeza Para cantar Esta canção Pra você princesa E dominou Meu coração É rara beleza Por o perfume da paixão Estúdio Black, sinistra O suporte que não deixa dúvidas Sem razão Quando eu tive Pela primeira Estúdio Black Esse foi amor Da primeira vista Eu nunca pensei Um dia me apaixonar Mas agora eu vou Terceiro E explicar Essa Embrama da Resultade Uma estúdio Black Que a gente brinca Brinca Do que joga fora O amor É uma coisa Muito importante Agora eu vou dizer Como que é A solidão Ou nem dizer O que é que eu Desvanecer Eu fui desprezo Sim, eu não Queria Que fosse assim Ela vai fazer A sua cabeça Estúdio Black Sinistra Estúdio Black Sinistra Estúdio Black Essa é pra matar a saudade, um estúdio Black. Teu coração se aquece, meu corpo estremece, toda vez que eu vou deitar, porque sei que vou sonhar. Sonhos, eu tenho você nos meus sonhos, nas noites tão lindas de encantos, eu não vou ser o ar de sonhar. Eu sou o ar de sonho, eu tenho você nos meus sonhos, nas noites tão lindas de encantos, eu não vou ser o ar de sonho, eu não vou ser o ar de sonho. Eu sou o ar de sonho, eu tenho você nos meus sonhos, nas noites tão lindas de encantos, eu não vou ser o ar de sonho, eu não vou ser o ar de sonho, eu não vou ser o ar de sonho. Eu sou o ar de sonho, eu não vou ser o ar de sonho, eu não vou ser o ar de sonho. Você está dançando com uma estúdio Black. Sequência da Sinistra Não deixe nosso amor acabar Brilha pra mim estrela do mar Raio de luz não posso esquecer Iluminou o meu ver Ligue e mande o seu valor 3, 4, 7, 5, 8, 7, 2 Um tempo pra pensar Pra refletir O nosso amor E foi embora E prometeu Não demora E o tempo E o tempo a torturar Parece que parou E agora Morro de saudade Estúdio Black Estúdio Black Sinistra Este é o sonho Esta é a sinistra Toda noite há Dessa ferida Aqui no peito E entre duas pedras Essa 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 É mais uma É mais uma da Estúdio Black É mais uma da Estúdio Black Essa 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 É mais uma da Estúdio Black Em cima de esse rap Que você vai aprender Impossível entender O que fiz Eu já nem sei mais Cuidado Você aí Você está subindo o teu roteiro Da Estúdio Black Simplesmente Sinistra E agora Dói lembrar Não consigo disfarçar Doer A rádio de tudo Galerão Líder FM 98.5 Oh Te conheci Alegre e sorridos Alegre e sorridos Uma que a outra vida Vire muito atraente Essa É pra matar a saudade Com a Estúdio Black O meu tempo inteiro Vire muito diferente É Mas eu sei que é Sei que o nosso amor é proibido Mas nem por isso vamos separar Essa paixão tão bonita Nós temos que lutar Nós temos que lutar Sequência da Sinistra Pois esse amor Eu sei que eu nunca mais Vamos encontrar Ventre juntinhos Por aí afora eu rei Eu existi Eu não sei quem me deixa Mas nem por isso Nós temos que lutar Pra esse amor não acabar Assim É Vem Para de brigar Jornal Parem de brigar Jornal Amigo Parem pra ver Vamo lá Para de brigar Jornal Amigo Parem pra ver Vamos lá essa A Estúdio Essa, 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 é mais uma da Estúdio Brrrrreck Ela vai fazer a sua cabeça, Estúdio Brrrrreck Sinistra É incrível, nada de fio destino, hoje tudo faz sentido, e ainda há tempo a aprender Você está lançando com mais Estúdio Brrrrreck Minha vida, tão generosa comigo, veio de amigo a amigo, me apresentar a você Estúdio Brrrrreck, paralisa, com seu olhar, modaliza, seu quase ilumina Estúdio Brrrrreck, está tudo ao calor minha vida Estúdio Brrrrreck, vai de mim, me pôr Já me esqueço quando eu te encontrei, foi de nombrante que foi especial Estúdio Brrrrreck Estúdio Brrrrreck Sinistra, fala que tem medo de achar Vamo lá, vamo lá, vamo lá Eu te quero e estou a te esperar Estúdio Brrrrreck Sinistra, a maior para o vosso segundo som Eu não vou pegar o meu coração E por aí Vamo lá, vamo lá, vamo lá Seju clenco É o meu поряд Nada vai me fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir De voltar todo dia pro teu calor Nada vai me levar do amor Na, 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 na Eu tirei foto de filme no celular Na, 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 na Me apaixonei só de ver você dançar Na, 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 na Eu tirei foto de filme no celular Então diz que me ama É o estúdio Black Sinistra Eu te amo muito E a cada minuto Aumenta mais o meu querer De abraçar você E de beijar você Cada vez mais me entregar pra você Diz que me ama Quando você chegar Senta em meu colo Olhe em meus olhos E deixe emoção entrar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Abertura